Relacionado a críticas, às vezes injustas, na minha opinião. Acredito que sempre a gente tem algo para melhorar, isso é normal. Mas a gente tem que olhar o contexto geral, se está sendo criticado todos ou se é um ou outro jogador. Às vezes acontece de um ou outro somente ser mais criticado. Em todo o clube a gente vê isso. Mas eu sempre trabalhei para dar o meu melhor e tem coisas que às vezes fogem do controle da gente. Ninguém quer errar um gol, ninguém quer errar um passe, ninguém quer errar. Só que eu acredito que tudo acontece no momento certo. Se Deus preparou 2023 para ser o melhor ano da minha carreira, vai acontecer. Seja na minha posição de origem ou seja numa função diferente que eu nunca exerci. Como eu disse na última fala, eu tenho que me adaptar em cima daquilo que o professor pede. E é isso que eu estou fazendo. Queria que você nos comentasse aqui do prestígio que a gente viu durante esse período de férias, de mercado da bola. Muitos times querendo o Ademir e o Atlético. Quando a gente ia na diretoria, não. O Ademir é um jogador importante, o poder gosta do trabalho dele. E como que você viu tudo isso, essa movimentação? E você tendo moral aí no elenco para esse ano? Bom dia. Cara, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento dos outros clubes interessados. Mostra que o trabalho tem sido bem feito e que eu quero manter isso. Mas fico mais feliz ainda do professor contar comigo, da diretoria ter esse respaldo e confiança no meu trabalho. Sei que tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar, mas só de ter esse reconhecimento já me dá um ânimo a mais para batalhar na sequência e ter sucesso aqui no galo. A função que eu venho trabalhando ali é como meia direita, jogando mais de dentro para fora, às vezes alternando também com o lateral. Estou trabalhando para me adaptar. É uma função diferente, que eu nunca exerci essa função. Estou trabalhando no dia a dia, observando nos treinamentos aqueles jogadores que já tem o costume de jogar nessa posição, para entender um pouco mais os movimentos que o professor gosta. E ele também tem conversado muito comigo também, pedindo para melhorar em algumas situações. E eu estou focado em melhorar para essa briga por posição sempre sadia, sempre respeitando os companheiros, respeitando a escolha do professor, mas sempre buscando o meu espaço.